Oi gente, no vídeo de hoje vocês vão conhecer uma típica bodega do Nordeste, a bodega do Seu Amaro que fica aqui em Porto da Rua, em Alagoas, que é uma bodega que realmente tem tudo, ele é um senhorzinho hiper cativante e eu tenho certeza que se você vier aqui você vai adorar conhecer o Seu Amaro e comprar alguma coisinha, alguma lembrancinha ou qualquer outra coisa na bodega do Seu Amaro porque realmente tem tudo. Olha gente, é uma lojinha realmente muito diferente, tem tudo, aqui é a bodega do Seu Amaro e realmente eu acho muito bem marcante, eu costumo dizer, você quer conhecer muito de um lugar eu acho que você tem que ir nos mercados, nas vendas, nas bodegas, de todo lugar sempre que eu vou viajar para algum lugar eu gosto de conhecer o mercado que parece que quando você vai no mercadinho, vai na venda, você conhece um pouco das pessoas que moram naquela região eu penso assim, gosto muito disso e aqui na bodega do Seu Amaro você vê que é tudo bem, bem realmente, tem de tudo tem de tudo, o Seu Amaro se encontra aqui, entendeu? e ele se encontra, eu digo literalmente, o que você pedir ele encontra aqui ele vai achar aqui no meio disso tudo tem desde portudos para casa, há alimento a gente veio aqui comprar um rasqueador de coco, né, ralador de coco que tem aqui um cuscuzinho que não pode faltar, né um flocão tem até uma sela ali também uma sela de cavalo produto para cabelo tem os legumes, tem botina tem isso aqui de porta, que eu esqueci o nome tipo brisilha de porta, não sei qual é o nome disso para porta açúcar bolachinha, biscoito filtro filtro de plástico e também tem o de barro, que eu já vi ali, ó tem o de barro ali essas com buquinha de palha charmosíssima, né adoro essas com buquinha de palha ela é vinte reais da filha e a filha é a roiana óleo de dendê, tec bonde você vê que é tudo bem bem diversificado tec bonde, fermento, óleo de dendê jumbu cupim isso aqui é para o passarinho comer que tem de tudo, né seu Amaro é porque é o seguinte, a filha aqui depende muito do planta legal da UTI, né são as vezes que tem carne de feijão, cereais a gente vai vender com o UTI, vai vender não dá para a gente passar, né mas tem de tudo, né tá certo, se prevenir, né é, tem de tudo tem medo de comercião tem medo de comercião, não foco, não só tem de tudo para vender é verdade só tem de tudo é, tem medo de dois, não ó gente, quando vier aqui em Porto em Porto de Pedras Porto da Rua Maragogi, Milagres nessa região aqui tem que vir na bodega de seu Amaro é bem de perto da pracinha principal de Porto da Rua, ó aqui é a pracinha a pracinha principal de Porto da Rua que vai para o mar e logo aqui, ó vou filmar para vocês logo aqui é a bodega de seu Amaro não deixem de vir, né seu Amaro seu Amaro que não tem medo de comerciante grande, né seu Amaro porque aqui tem tudo é, no alto tem tudo é bem precisar seu Amaro da outra vez eu comprei com seu Amaro agora eu estou comprando de novo as coisas aqui no seu Amaro top, gente tem de tudo e, gente ali é a bodega de seu Amaro eu vou achando o Amaro vou achar o Amaro